Na última Quinta Teológica, nós falamos sobre o processo de santidade, sobre o processo de santificação, sobre a nossa caminhada rumo à santidade e sobre alcançarmos o status, alcançarmos a proporção, o estágio de ser santos. E vimos que isso é um processo paulatino. Mas a gente precisa lembrar também da ideia de ser templo do Espírito Santo, a porção de Deus que habita e caminha, que é nosso companheiro, que é nosso colega de jornada. E a ideia é que o nosso corpo, a nossa vida é templo do Espírito Santo. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, eu não expliquei para o pessoal ainda o que é o Espírito Santo. Eu sou o Pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta aqui no Teo Legal você tem um novo estudo, que é chamado de Quinta Teológica. Nele a gente conhece algum trecho das Escrituras, conhece algum tema teológico, às vezes um postulado, ou às vezes um tema específico, como é o caso de hoje. A ideia é sempre algo útil, algo prático para o dia a dia, algo que possa aumentar a sua comunhão com a sua igreja e a sua comunhão com Deus. Dentro desse processo de santificação, que é o que nós trabalhamos no último vídeo. Mas do mesmo modo, a gente também tem aqui no Teo Legal uma série chamada A Bíblia Explicada, em que eu leio um determinado trecho e vou explicando Por que aquilo está assim? Por que isso quer dizer isso? Por que essa frase é construída dessa maneira? Então, você já pode ver na série também A Bíblia Explicada, alguns dos salmos que estão ali. Vai ser só salmos? Não! A ideia é que seja a Bíblia toda. Começamos com salmos, mas vamos ler a Bíblia toda. E a hora que o canal chegar a mil inscritos, estamos no caminho, a hora que o canal chegar a mil inscritos, sai um combo com todo um livro da Bíblia explicado. Esse combo já está até gravado, nós temos fé de que vamos chegar aos mil. Então, nos ajude a soltar esse combo logo. E se chegar a dois mil, aí sai o segundo combo. E se chegar a três mil, sai o terceiro combo. E se chegar a cinco mil, aí saem dois combos. Então, ajude a gente a ler a Bíblia, a velocidade que são que vocês estão dando. De qualquer maneira, toda terça às 19 horas, tem um vídeo novo da Bíblia explicada. Aí, seguindo a sequência, não dentro do combo, mas seguindo a sequência dos estudos que estão ali. Tá bom? Então, convido você a curtir o canal, a mandar o canal para alguém, a dar um joinha nesse vídeo de hoje, porque isso, com essas... postar um comentário também, porque essas ações fazem com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E, por isso, ele vai divulgando para mais pessoas. E aí, mais pessoas conseguem conhecer as Escrituras também. Então, esse também é um modo de você evangelizar, um modo de fazer a palavra chegar a outras pessoas. Ajuda a gente nessa jornada também. Vamos para o estudo? Eu comecei com uma pergunta, que é o que é o Espírito Santo? E eu vou dar a resposta já de cara. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa da trindade. O termo trindade não aparece na Bíblia. Mas a trindade é a manifestação de Deus. Deus é um conceito teológico bastante peculiar, que é o Deus triuno. Ele tem três emanações, tem três apresentações com funções bastante distintas. A gente vê isso lá na bênção apostólica. São três funções distintas, mas a essência é a mesma. Então, Deus se manifesta através da aparição de Deus Pai, que é o Criador. Através de Deus Jesus Cristo. Cristo carregava em si a essência de Deus. Então, em Cristo, nós alcançamos a graça. E há também o Deus que caminha conosco, que está presente conosco, nessa caminhada nossa do dia a dia, que é Deus, o Espírito Santo. É justamente essa terceira pessoa. E terceira aqui é só uma ordem de organização, não há hierarquia nenhuma. Os três são coiguais, e como eu disse, com funções diferentes. Mas é essa terceira pessoa que nós vamos estudar hoje. O nome em si, Espírito Santo, é um nome que se sedimentou. Aparece nas Escrituras. Há mais de um versículo chamado de Espírito Santo. E é o nome que acabou se popularizando. Se tornou, assim, digamos, o nome oficial. Mas há outros nomes que aparecem a respeito do Espírito Santo. E nós vamos ver alguns deles. Então, a gente vê o Espírito Santo presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em todo o tempo das Escrituras, nós conseguimos perceber a presença do Espírito Santo atuando sobre a vida das pessoas. Então, vamos conhecer quem é essa figura do Espírito Santo? O Espírito Santo, por aparecer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, possui vários nomes. Entre alguns deles, há várias escrituras, tanto no Antigo quanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que vão aparecer. Entre alguns deles, eu selecionei uns que a gente pode ver. O primeiro deles é Romanos. Romanos 8, 9 vai trazer um nome bem interessante. Veja só. Romanos 8, 9 diz assim, Então, o nome Espírito de Deus e Espírito de Cristo são duas formas que as Escrituras apresentam como nome do Espírito Santo. Tem outros também, quer ver? 2 Coríntios 3, 17 diz assim, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, veja, Espírito do Senhor, antes era Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Agora, Espírito do Senhor é uma terceira forma. João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, vai usar um outro nome, que diz assim, Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. A ideia de conselheiro também é referente ao Espírito Santo. E conforme a sua versão da Bíblia, não vai dizer conselheiro. Conforme a sua versão, conforme a sua tradução, Esse mesmo versículo vai dizer assim, Eu lhes darei outro consolador. Então, tanto a palavra conselheiro, quanto a palavra consolador, Que aqui, conforme a versão da Bíblia é traduzida de uma forma ou de outra, Na essência, é mais ou menos a mesma ideia, São dois nomes do Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Conselheiro e Consolador. Já encheu uma mão aí, mas vamos lá, não parou ali. O versículo 16, então, vai falar isso. Eu lhes pedirei, e eu pedirei ao Pai, que lhes dará outro conselheiro, Para estar com vocês para sempre. E o próximo versículo, o 17, diz assim, O Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade é uma outra forma de se referir ao Espírito Santo. O versículo continua dizendo, O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, aqui a ideia de templo da morada do Espírito Santo é exatamente essa, né? De que o Espírito caminha conosco, vive em nós, e, portanto, nós o conhecemos. Ainda que troque de nome, ainda que nem saibamos o nome, Ele está conosco e caminha conosco. Efésios 1, versículo 13, também diz isso. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Então, aqui é o nome Espírito Santo, mas ainda com um plus ali, né? Com uma qualidade, da promessa. O Espírito Santo da promessa. Então, a ideia da esperança, da promessa, do futuro já determinado, da vitória já alcançada, é um dos nomes usados para o Espírito Santo. Hebreus, capítulo 10, versículo 29, vai trazer outra forma de chamar o Espírito Santo. Olha o que diz. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do filho, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então, a graça manifesta de Deus, através do seu Espírito, é uma das formas de chamar o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 2, também vai trazer uma outra forma. Já está faltando o dedo na mão, não consigo mais contar. Tem outra forma de nomear o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 2, diz assim, Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, então, o Espírito da vida, é uma outra forma de nomear o Espírito Santo. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Então, uma outra forma de aparecer. 1 Coríntios 6, 19, também tem um outro nome para o Espírito Santo, que vai dizer assim, Esse nome é muito difícil, eu acho que você não vai decorar, hein? 1 Coríntios 6, 19, diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo, ou talvez a sua versão diga santuário, né? Templo, santuário do Espírito Santo? Então, aqui é uma das formas, uma das manifestações clássicas do nome Espírito Santo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos? Ou seja, o corpo de vocês não pertence mais a vocês, a vida de vocês não pertence mais a vocês, mas porque o Espírito Santo mora em vocês, o corpo, a vida de vocês pertence a Deus? Então, aqui é uma pergunta retórica, né? Repensando se há ou não esse valor. E por que tem tantos nomes assim o Espírito Santo? Você viu ali, fala de graça, fala de consolo, fala de conselho, é justamente por causa disso, por causa de um conceito chamado a multiforme graça do Espírito. Porque ela se manifesta de forma graciosa, e das mais variadas formas. E aí esses nomes são justamente variações a partir desse nome. A ideia é que o Espírito Santo assume as funções necessárias para a edificação, tanto da pessoa quanto da igreja. Que manifestação é essa? Eu não sei. Isso é da igreja local, isso é do lugar onde você está. Então, conforme a necessidade daquele ambiente, lembre que a igreja é um local de santidade. Então, essa santidade manifesta ali, é a perfeição da comunidade. E aí essa comunidade tem determinadas necessidades. Às vezes essa comunidade tem uma necessidade de cura, às vezes essa comunidade tem uma necessidade de edificação, às vezes essa comunidade tem uma necessidade de passar por uma adversidade, como a caminhada no deserto. Então, passar por essa adversidade sendo cuidada. Às vezes essa comunidade precisa... Não sei qual é a necessidade dessa comunidade, mas seja qual for a necessidade dessa comunidade, a multiforma, a multiforma da graça do Espírito Santo se manifesta ali, atendendo essa necessidade, e a partir dessa necessidade da comunidade ali, ela vai edificando essa comunidade para que ali não haja falha e que ali a comunidade possa ser cuidada. Mas há, então, algumas funções do Espírito Santo que nós vamos ver a partir de agora. Vamos ver as funções do Espírito Santo? E aí, para que serve, então? Qual a função de existência? Qual a razão pela qual existe o Espírito Santo? Quando estava falando de trindade, eu falei que justamente Deus, Jesus e o Espírito Santo exercem papéis diferentes, existem por uma razão diferente. Qual é a razão, então, de existência do Espírito Santo? Os versículos que a gente leu já dão uma ideia, mais ou menos, de qual é a função do Espírito Santo. Mas tem uma função que é, no início da nossa caminhada cristã, a primeira manifestação do Espírito Santo, quando ela efetivamente faz uma diferença na nossa vida, que aparece, é a primeira das funções do Espírito Santo. Vamos ver qual é? A primeira função é justamente a de convencer, do convencimento. Mas convencer do quê? Convencer é preciso convencer de uma razão, é preciso convencer de algum fato. O que fato é esse? João, capítulo 16, versículos 7 e 8, vão dizer Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a função do Espírito Santo, a primeira função do Espírito Santo é convencer, convencernos do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo é o que toca ao nosso coração e nos convence da nossa transgressão, nos convence do nosso pecado, nos convence de que realmente nós transgredimos as regras que Deus coloca para nós vivermos e nós vivemos com qualidade, nós vivemos diante da graça do Senhor. E então, nos convence do pecado, de que somos transgressores, a princípio, aos olhos de Deus. E convence de que esse pecado é necessário ser pago através de um ato de justiça. É necessário que seja operado sobre ele uma justiça. Qual é o salário do pecado? Qual é o resultado do pecado? Qual é a justiça operada no pecado? É a morte. Então, o Espírito Santo também nos convence de que merecemos a morte. Mas, ao mesmo tempo, e pela graça do ato de Jesus, o Espírito Santo nos convence do juízo. Qual é o juízo? De que a morte de Jesus, ela é vicária. De que a morte de Jesus é substitutiva. De que a morte de Jesus, a morte de Jesus vertendo sangue inocente na cruz, de que essa morte, ela substitui aquela morte que, por justiça, nós merecemos. Em que, portanto, nós recebemos, então, o juízo de vida eterna. Sermos chamados filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Então, a função do Espírito Santo, se você não entendeu, é simples. É o que faz o processo de conversão da pessoa. É o toque do Espírito Santo que opera isso sobre a nossa vida. Então, a função do Espírito Santo, a primeira função na nossa vida, é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu contar um segredinho aqui para você que está fazendo faculdade de teologia, o que quer ser pastor batista. Se você não responder que a função do Espírito Santo, no seu concílio, que a função do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo, não interessa qual vai ser a resposta que você der. Você está reprovado porque não se torna o pastor batista sem ter isso muito firme na sua caminhada. Nós temos que ter isso, essa é a essência da nossa conversão. Você viu, é o processo de reconhecer o pecado, é o processo de reconhecer o resultado desse pecado, mas também é o processo de reconhecer o ato de Jesus para nos salvar. Então, essa é a essência da caminhada cristã. Não dá para querer ser pastor sem ter isso muito claro na sua mente. Tudo bem que se na hora, ali no nervosismo, você errar essa pergunta, pode saber que o seu examinador, lá na frente ou logo em seguida, ele vai refazer a pergunta, talvez de um outro jeitinho, talvez por um outro viés, mas essa pergunta é uma das, não é a única, é uma das essenciais no concílio. Tão forte que é esse conceito. E eu já vi candidato titubear nessa pergunta, o examinador refez a pergunta, depois a pessoa acabou consertando e no fim das contas acabou sendo aprovada. Ali na hora, a situação a gente entende, mas essa pergunta é essencial. Esse conceito da função do Espírito Santo é essencial na nossa vida. Convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. Quem compreende isso, não apenas com a cabeça, mas compreende isso também com o coração, essa pessoa é impossível, essa pessoa resistir no seu processo de conversão. Isso é o que Lutero chamou de graça irresistível. É quando realmente o conceito de pecado, justiça e juízo se tornam verdade no nosso coração. Mas essa não é a única função. O Espírito Santo tem outras funções. O Espírito Santo também nos traz a certeza da salvação e a renovação da esperança. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então veja só, cada vez que todo mundo, eu na minha vida, você na sua vida, seja você crente ou não, todos nós enfrentamos desafios. Todos nós passamos por adversidades. Alguns passam por adversidades extremamente pesadas. Perde um ente querido, perde, às vezes, a estrutura que se sustentava, às vezes perde o trabalho, às vezes sofre uma injustiça, às vezes sofre uma calúnia, às vezes sofre um ataque à sua personalidade, às vezes passa por alguma enfermidade física. Todos nós passamos por adversidades. Mas o que faz com que, mesmo em meio à adversidade, nós compramos a ideia de salmista, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o que faz com que nós sejamos valentes, que não temamos mal algum, é a ação do Espírito Santo. É justamente na ação do Espírito Santo que nós somos cuidados e somos revigorados. A nossa força e a nossa esperança é ver aquilo que não se vê. A nossa esperança é renovada, justamente, por a ação do Espírito Santo. Gálatas 5, 5 vai dizer isso. É mediante o Espírito que nós aguardamos, pela justiça e pela fé, que é a nossa esperança. Mas nessa caminhada, às vezes nós não precisamos necessariamente passar por uma aprovação para aprendermos. Por isso, o Espírito Santo também nos ensina. É função do Espírito Santo nos ensinar. João 16, versículo 13, vai dizer o seguinte. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir. Ele lhe anunciará o que está por vir. Então, o Espírito Santo nos ensina do que está por vir, das coisas que virão. Para quê? Para que a nossa caminhada até chegar a essas coisas, até chegar ao status de varão perfeito, até chegar ao status de santidade, para que nessa caminhada as coisas caminhem bem. Mas o Espírito Santo também traz capacitação para nós. Como isso? Ele produz frutos na nossa vida. Gálatas 5, versículos 22 e 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então, o fruto do Espírito é justamente isso. E eu não vou continuar o estudo por aqui, porque eu quero fazer uma quinta teológica apenas sobre fruto do Espírito. Então, não vou explicar muito não, hein? Vou segurar a audiência. Vou fazer aqui como aquele pessoal da TV. Eu vou segurar a audiência, você vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos. A próxima quinta teológica vai ser sobre fruto do Espírito. Mas então, o fruto do Espírito é justamente isso. Um fruto que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo também nos capacita com dons. Ele nos dá dons para quê? Para que nós edifiquemos a igreja. Também não vou falar muito, vamos passar por isso, mas vai ter uma quinta sobre dons. Talvez a gente até faça um teste sobre dons. Imagina que legal fazer um teste sobre dons? Dá para fazer, né? Será que dá para fazer online? Vamos tentar. Mas o Espírito Santo nos dá dons, nos dá capacitações. Para quê? Para que nós a utilizemos na nossa vida diária, mas especialmente na vida em comunidade. Então, se você quer receber os dons do Espírito Santo, você precisa estar inserido em uma comunidade de fé. Seja ela a sua célula, seja ela talvez o seu ministério, seja ela um jovem, por exemplo, dentro do ministério de jovens, ele vai exercer o dom dele. Ou dentro do ministério em que você serve, ou talvez para a igreja toda. Há dons para a igreja toda, há dons que você pode usar especificamente ali, ou principalmente no seu primeiro ministério, que é a sua família. Mas primeiro a Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até 11, é um trecho um pouquinho longo, mas vai falar desses dons. Olha só o que Paulo vai dizer. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Há diferentes dons, mas o Espírito é sempre o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor desses ministérios é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Se você me ver pregando e ver o pastor Lobo pregando, você vê que são pregações completamente diferentes. Mas é o mesmo Deus quem efetua em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Portanto, você precisa estar em comunidade. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. A outro é dada a palavra de fé, pelo mesmo Espírito. E a um quarto, é dado o dom de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, o poder de operar milagres, pelo mesmo Espírito. A outro, o dom de profecia, pelo mesmo Espírito. A outro, o dom de discernimento de Espíritos, pelo mesmo Espírito. E a outro, a variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação de línguas. Então, você veja, há uma variedade de dons que é dada a cada um, um dom, para quê? Para que na união dos dons, haja a plena e completa manifestação do Espírito Santo. Todas essas coisas, todas essas coisas, porém, são realizadas, pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui, individualmente, a cada um, como quer. Então, quando nós vamos falar de, fruto do Espírito Santo, eu vou falar de dons também, mas essa também é uma questão, que cai em concílio. Nós perguntamos, sempre ao candidato, qual é o seu dom? Por quê? Porque se ele quer servir na igreja, ele precisa ter o seu dom identificado. Qual é a resposta certa? Não sei. O dom é de cada um. Há pastores que têm um dom. Eu, por exemplo, tenho o dom de mestre. O que eu sei é ensinar. Por isso que a gente fica aqui, ensinando, tentando ensinar vocês. O que eu sei é fazer isso da vida. Há outros pastores que sabem fazer outra, ou têm outros dons. Há pastores que sabem muito bem, que têm o dom, por exemplo, de cura, que são capazes de curar uma pessoa. Não quer dizer que se o pastor Alan orar, a pessoa não pode ser curada. Mas o meu dom é o dom de ensinar. Acho que ninguém tem dúvida disso. E é justamente na multiplicidade dos dons é que o Espírito Santo habita. Efésios, capítulo 5, versículo 11 até o 20, vai reforçar essa ideia. Olha o que diz. Eles não participem das obras infrutíferas das trevas, mas exponham-se à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Aquelas coisas que se fazem oculto, Paulo se recusa aqui, inclusive, de mencionar. Mas tudo que é exposto pela luz, eu estou agora num momento bem iluminado aqui, tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplanderá sobre ti. Em outras palavras, sai da escuridão, vem para a luz e Cristo se manifestará sobre a sua vida. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas, como os sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem. Deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa convocação de estarmos aqui, de estarmos trazendo a luz, expondo as Escrituras, edificando a sua vida, demonstrando que Deus cuida de nós, que o Espírito Santo caminha conosco, em que paulatinamente, em cada uma das nossas adversidades, em cada um dos nossos agir, o Espírito Santo vem para nos capacitar, para que passemos por isso, de tal modo que Deus é glorificado sobre essas atitudes, é para isso que o Espírito Santo serve. Ele é esse farol na escuridão, ele é esse direcionamento, o norte da bússola. A Bíblia não vai usar esse parâmetro, porque a bússola ainda não existia, mas ele é o norte, ele é a direção, é o que mostra a direção sobre a qual nós caminhamos. E o Espírito, então, se manifesta, fala conosco. Como é isso? Eu não sei. Não sei como explicar, mas a gente tem certeza quando é. Sabe? É algo de experiência mesmo, né? Eu sei quando é do Espírito, mas não há palavras cognicíveis, não há como explicar isso em palavras. Há momentos, inclusive, que, às vezes, orando, a gente aclara a voz do Espírito, é clara, é evidente a voz do Espírito, falando aos nossos corações. Isso, às vezes, acontece comigo. Às vezes, eu estou orando por alguém e sei que a minha oração é, na verdade, o Espírito falando. E eu queria contar uma experiência que já aconteceu comigo. Uma vez, talvez você não saiba, mas durante muito tempo, eu fiz capelania prisional. E a gente ia, então, às prisões, pregava, ensinava, e, ao final, a gente orava pelos presos. E teve uma vez que nós estávamos, eu estava na ala da, o que seria a solitária, né? Era o corredor em que os presos não saíam para o culto, mas ficavam o tempo todo detidos nas celas. E a gente teve autorização, então, de estar apenas no corredor, mas a gente, pela porxinhola, podia conversar com os presos. E aí, eu conversei com um e ele pediu oração porque ele ia ter o julgamento dele na próxima semana. Ok. Sentei ali, parei do lado da porta, né? Coloquei o banquinho, ouvi a sua confissão, o que ele precisava confessar, e orei com ele. E eu não sei até hoje o que eu orei. Aí, eu fechei os olhos e orei. E a oração se apagou da minha mente. Bem, ele perguntou depois por que eu tinha orado o que eu tinha orado, porque a pergunta foi assim, por que o senhor orou isso? E eu disse, eu orei porque foi o Espírito que falou comigo. Mas eu não lembro exatamente o que eu orei, mas o que eu orei, orado está. Eu reencontrei esse rapaz. eu reencontrei esse rapaz faz poucos meses. Eu fui ao dentista ali no centro de Curitiba, estava saindo, fui comprar um pastel, e no meio do caminho, bem na frente da biblioteca pública, eu fui abordado por esse rapaz. O rapaz de longe, eu disse, pastor, pastor, eu já parei. Eu não reconheci ele. Ele está trabalhando como guardador de carro ali no centro, e ele veio falar comigo, pastor, eu queria agradecer para o senhor, porque aquele dia o senhor orou para que eu fosse condenado. O senhor orou para que eu fosse condenado, e eu fiquei com raiva do senhor. E a sua sorte é que eu estava por dentro da cela, porque se eu estivesse para fora da cela, eu ia bater no senhor naquele dia. E eu fiquei muito revoltado com a sua oração naquele dia. E ele então, me contando, ele disse, que ele ficou muito revoltado, porque eu tinha orado para ele ser condenado. E isso foi num sábado, e na quarta-feira era o julgamento dele. E eu tinha orado para ele ser condenado. Mas na segunda-feira, ele se acalmou, e viu que ele realmente merecia ser condenado, ele sabia que ele era culpado, e que na quarta-feira, quando chegou no julgamento, ele já estava entendendo que ele ia ser condenado, e que o pastor já tinha orado para ele ser condenado, e que ele foi condenado. E que ele cumpriu um pouquinho da pena, não foi grande, e tem toda essa questão de progressão, e desconto o tempo que ele já estava preso, e que agora ele estava em liberdade provisória, estava ali cuidando de carro, com a tornozeleira eletrônica, inclusive, mas que o coração dele havia mudado na segunda-feira, e que agora ele já estava indo à igreja, já estava convertido, que estava numa igreja perto da casa dele, e tal, e ele veio me agradecer. Ele disse que ele queria muito ter me reencontrado antes, mas que ele queria agradecer, porque naquele dia eu orei para ele ser condenado, ali na hora deu raiva, mas depois o Espírito mostrou que era a vontade de Deus, que ele realmente assumisse o seu papel, e que foi assim que ele entendeu, que a misericórdia de Deus se operava. Ele foi condenado pela justiça dos homens, mas a graça foi que por ele ouvir que ele merecia ser condenado, e que essa condenação diante de Deus já havia sido paga por Cristo Jesus, foi isso que operou a conversão dele. E por isso, justamente, não pela minha oração, mas pelo agir do Espírito, é que ele, hoje, diante de Deus, ele é um homem livre. Então, você que sabe, você, talvez essa mensagem chegue até ele, convidei ele para curtir o canal e ouvir as ministrações. Eu não vou dizer o nome dele, mas eu sei, depois eu pude perguntar o nome dele, eu sei o seu nome, eu tenho orado pela sua vida e sei que o Espírito Santo tem operado sobre a sua vida. E talvez você esteja acompanhando o vídeo, você viu que quando eu falei das funções e até eu começar, teve um cortezinho e uma mudança de luz. Sabe por quê? Porque desde o começo tinha um guarda municipal assistindo aqui, o Jesus Filho. Eu queria mandar um abraço para ele. Ele estava aqui acompanhando, eu confesso que a primeira parte eu gravei um pouco tenso, achando que ele talvez fosse restringir, e aí eu parei. Na hora que eu fui começar as funções do Espírito, eu parei. E perguntei, tudo bem, eu posso continuar? Ele falou assim, pode. Eu vim ouvir a ministração porque eu já lhe conhecia. E a gente precisa também ser edificado. Então, Jesus, obrigado por você ter liberado, permitido que a gente gravasse aqui. Queria registrar o meu agradecimento à guarda municipal, porque sempre são bênção na nossa vida. Estão aqui monitorando o parque para que a gente possa ter a liberdade de vir com equipamento, gravar e tal. Obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Queria agradecer também pela vida da guarda municipal e especialmente do Jesus Filho que está desempenhando o seu ministério cuidando daqui. Então, que Deus abençoe a sua vida. Mas você que está assistindo, eu não esqueci de você não. Queria orar também pela sua vida. Vamos orar? Senhor, eu queria agradecer porque o Senhor se faz presente na nossa vida, caminhando conosco lado a lado, caminhando conosco dia a dia, estando presente em cada um dos desafios que naturalmente a vida impõe. Obrigado Deus porque o Espírito Santo faz morada em nosso coração, faz morada no nosso dia a dia, faz morada sobre a nossa vida e assim nós podemos caminhar e atravessar a dificuldade confiando, presos, voando alto nas asas do Espírito. Que o Espírito Santo manifeste sobre a vida de cada pessoa que assiste o nosso estudo, que o Espírito Santo seja presente sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.